Quer emagrecer de forma rápida? Quer fazer um planejamento certinho? Bom, encaixe treinos que vão te dar prazer com treinos intensos. Se você ficar só no treino leve, suave, longo, isso não vai ter um impacto muito positivo no seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo. Agora, se você consegue encaixar esses treinos mais intensos com treinos nem tão intensos, você vai ter um impacto positivo no seu metabolismo e você vai ter um estresse psicológico sobre o treino muito menor. E se você quiser saber mais sobre isso, sobre como correr, utilizar a corrida de forma inteligente no processo de emagrecimento, bem, se inscreva no Corrida Perfeita Barra Fit. Vai lá, procura corridaperfeita.com barra fit. É todo um planejamento que eu estou fazendo, já pensando justamente, que eu criei pensando justamente nesse processo de emagrecimento. Quer saber mais? Quer as planilhas certinhas pra você fazer? Vai lá, se inscreve, corridaperfeita.com barra fit. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho